Como esse final de semana é Páscoa, pra não perder a tradição, eu quis trazer uma receita com chocolate pra vocês. Eu vi essa receita num post da Fernanda X, nutricionista, que aliás, ela dá várias dicas muito legais e quis dar umas adaptadas e trazer essa receita aqui pro canal. Eu amei o resultado, então anotem aí. Eu vou começar fazendo a base da torta e pra isso eu vou colocar num processador uma xícara de coco ralado seco, o coco que eu tô usando, ele é sem adição de açúcar, duas colheres de sopa de mel, duas colheres de sopa de óleo de coco em estado líquido e duas colheres de sopa de água em temperatura ambiente. É importante que esteja em temperatura ambiente porque a gente tá usando gordura e a água gelada vai acabar petrificando a gordura. Aí eu processo bem todos esses ingredientes e quando eles estiverem bem processados e misturados, eu vou pegar uma forma de aro removível de aproximadamente 20 cm de diâmetro e vou moldar essa mistura do coco em toda a massa fazendo umas bordas mais grossinhas com aproximadamente 1 cm de espessura e também o fundo da base eu quero que tenha mais ou menos 1 cm de espessura. Ela não pode ficar muito fininha. Feito isso, eu vou assar a base da torta em forno pré-aquecido a 200ºC por de 5 a 7 minutos ou até dar uma leve douradinha em toda a casquinha. Enquanto a base da torta tá no forno, eu vou fazer o recheio. Em uma panela, eu vou colocar uma xícara de leite de coco. Esse leite de coco tem que ser o integral, não pode ser o leite de coco light. E duas colheres de sopa de óleo de coco. Vou mexer em fogo baixo até essa mistura aquecer e aí eu vou adicionar 100 gramas de chocolate sem açúcar picado em pedaços pequenos. Agora eu vou mexer até o chocolate dissolver totalmente. Feito isso, eu vou adicionar 1 quarto de xícara de cacau em pó, meia xícara de mel. Se você gosta de receitas mais docinhas, você pode ou colocar mais mel ou então adicionar algumas gotas de adoçante. Eu gosto das coisas mais docinhas, então eu botei um pouquinho mais de adoçante. Se você tem um paladar que gosta de chocolate um pouco mais amargo, aí essa meia xícara de mel fica perfeita. Uma pitada de sal e, opcional, uma colher de chá de essência de baunilha. Agora eu mexo bem, misturo todos esses ingredientes, você vai ver que vai dar uma leve engrossada. Eu vou desligar o fogo. E agora vou colocar o recheio dentro da base da torta já assada. Feito isso, vou levar à geladeira por aproximadamente 3 horas, ou então se você tiver com pressa, que foi o meu caso hoje, eu coloquei no freezer por mais ou menos 1 hora. Agora é só você tirar da geladeira, tirar com cuidado o aro removível. Colocar num prato bem bonito e servir pra você e pra toda a sua família. Essa receita é uma sobremesa perfeita pra quem não quer enfiar o pé na jaca, porque ela é uma receita sem açúcar, que tem muita gordura boa, então dá pra todo mundo da sua família curtir. Um beijo, espero que vocês tenham gostado dessa receita, se vocês fizerem esse final de semana, contem aqui pra gente. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma